Quem entre nós não foi ferido Quem entre nós não tem culpa ou dor E é rejeitado por ter pecados A essas vidas sem valor Foi dada graça por amor Não há estranhos, não há indignos Não há perdidos em Deus Muitos caíram, mas aleluia Pois não há órfãos de Deus Vem, ó aflito Encontre alívio Vem, ó cansado Para os braços do Pai Vem, ó ferido Você é meu irmão A graça deste Pai de amor Foi feita em nosso favor Não há estranhos Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Não há perdidos em Deus São meus filhos Agradecidos Por Teu amor Nos entregamos Nos entregamos A Tua vontade Encontre 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 a Tua vontade